Gaúcha Formosa Com belos cabelos tu és linda flor Com belos cabelos tu és linda flor Levar-te no baile que grande emoção E do meu amor falo coração Levar-te no baile que grande emoção E do meu amor falo coração Gaúcha muy linda não digas que não O teu sarandeio é minha inspiração Deu um sorriso só para mim Um abraço apertado e um beijo de sim Um abraço apertado e um beijo de sim Levar-te no baile que grande emoção E do meu amor falo coração Levar-te no baile que grande emoção E do meu amor falo coração 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 Levar-te nopty as drogas E do meu amor falo coração E do meu amor faloature